Agora, pra vocês que não conhecem, o Moderninho é o meu amiguinho que fica aqui, ele faz de tudo, ele entende de tudo e fica aqui no Estrela comigo, né, Moderninho? E agora, senhoras e senhores, ouçam bem, prestem atenção, chegou o momento, sim, chegou. Oi? Foi? Já falou? Emocionante. Sabe quando o Moderninho fala assim, de lá de dentro, lá da espuminha mesmo, uma coisa que emociona, não é mesmo? Espuminha, fofinha. Agora é o seguinte, hein, eu tô sabendo que tem baixinho que fala assim, olha, a gente ainda não escreveu porque vocês falam muito rápido. Então, eu vou pedir pros meus ajudantes aqui, falar bem devagarinho, enquanto eu e a Amanda vão pegar a carta, eu vou abrir a carta enquanto eles estão falando. Presta atenção, hein, presta atenção. Qual é o endereço Moderninho? Moderninho. Ah, não. Fala direito. O Saturnino de Brito, 74, Jardim Botânico, Rio de Janeiro. O SAP é 22.470. E o que tem que botar dentro da carta, Moderninho? As três coisas que você mais curte ou as três coisas que você menos gosta do nosso programa, Chu? Ih, mudou. Meu Deus. Claro, não quero te machucar, né, meu Moderninho? Qual dessas três? Ai, essa é o Daquichu. Tem duas. Ai, essa é o Daquichu. Ai, essa é o Daquichu. Tem duas. Longe das cruzes São Paulo. A animação do Paulinho está do meu lado. Sou fã também do Moderninho. Ele parece meio triste, mas também é gamadão em vocês, Chu? Querido? Querido? Já deu para anotar, todo mundo já sabe, viu? Meu Deus. Tu gosta? Tu gosta, Moderninho? Obrigada. Estou gostando de você, Moderninho. Não gosto daquele que é feio. É muito dengoso. Bem, e esse feio que é dengoso pode ser você. Eu também, ó. É, não pode? Você aprende. Ai, Vitor! Não é? Tu é dengoso. Não é bonitinho assim. Eu sou bonitinho. Não, é engraçadinho, é engraçadinho. Não, por dentro é. É, terminando, é tudo cheio de filminha, por dentro. Ok, já brincaram bastante, agora vamos trabalhar. Não trabalhou direito, hein? Você está despedido. Caixa da Nelinha, vai embora, vai embora. Caixa da Nelinha, tchau para você. Tchau, 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 tchau. Ih, vai embora. Tchau para você, você não trabalha bem. Oi, pessoal do blog, da Xuxa, com meu moderno 30 anos. Vocês me pediram, eu vou contar onde está o Moderninho. Quer saber onde está o Moderninho? Vem comigo Vem comigo É segredo Ninguém pode saber Vem comigo Está vendo aquela porta? Está vendo essa porta? Está aqui dentro Vamos ver, vem comigo Moderninho Moderninho Não está respondendo Alguma coisa aconteceu Ou que será? Eu vou ter que arrombar Um momento, rápido Ele está aqui desmaiado Calma, venha Venha comigo Isso, eu vou ressuscitar ele Eu vou ressuscitar Calma, calma Ele estava tocando o violão Um, dois, três Calma, ele está bem Um, dois, três Vamos fazer respiração boca a boca Espera aí Que bafo Que bafo Ele comeu cebola Mais um pouco Vou ressuscitar Vou, vou, vou Atenção Espera, eu acho que ele está me vendo Ele está me vendo Ele está me vendo Ele está voltando Ele está voltando Espera aí um momento É isso Atenção Você está bem bonedinho Você está bem bonedinho Oi Oi galera Tudo bem? Eu estava aqui Eu estava aqui Eu não estava no retiro dos artistas Eu não estou mais trabalhando Eu estou sem peruca Estou sem nada Mas eu estou bem Para os fãs da Xuxa Um beijinho Sem peruca Mas tudo bem Eu estou bem Um beijo Um dia eu volto a trabalhar Tá bom? Beijinho Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto